Olá, aqui é o Vitor e essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu canal no Instagram, o arrobaeagleeducação e eu recebi uma pergunta lá de uma pessoa querendo saber quais são as estruturas que eu aplico na minha carteira pessoalmente aqui, na minha carteira pessoal então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, eu peguei os últimos 3 meses da minha carteira e vi quais foram as estruturas que eu utilizei aqui então nesse vídeo eu vou falar sobre 4 operações estruturadas que eu fiz aqui na minha carteira, tá? vocês já ouviram falar de todas elas, talvez uma só que eu não tenha vídeo aqui no canal mas eu vou ficar devendo esse vídeo e vou fazer esse vídeo aí, tá na lista dos próximos vídeos pra sair um tutorial sobre essa estrutura é engraçado porque provavelmente vocês vão sentir falta de uma estrutura que eu falo bastante aqui e que nos últimos 3 meses eu não tenho aplicado ela bom, mas de qualquer maneira, hoje eu vou citar 4 das operações que eu fiz nos últimos 3 meses tem mais 2 operações que eu fiz também, mas são operações que eu nunca falei aqui no canal e que são operações um pouco mais complicadas, envolvem mais pernas, é bem difícil de explicar então eu resolvi deixá-las de fora pra não confundir vocês mas só com essas 4 operações aqui, já dá pra ganhar em praticamente qualquer cenário do mercado desde que você consiga aplicar a estrutura na hora certa, né? então tem estruturas que se dão bem na estabilidade de papel, na alta, na baixa, enfim são algumas ferramentas que você pode utilizar em cenários diversos de mercado então eu vou citar em ordem de frequência, tá? então a primeira operação que eu citar aqui é a que é o menos FIIs e a última que eu citar é a que é o mais FIIs, né? então tá em ordem crescente de frequência que eu utilizei essas estruturas, beleza? e antes de começar, eu já tenho dois convites pra você o primeiro é que no primeiro comentário desse vídeo aqui vai ter um link que vai te levar lá pro meu canal no Telegram, tá? lá eu gero conteúdo gratuito, lá esporadicamente, tá? e também tem um grupo de bate-papo, onde a galera troca ideias sobre mercado, ações, opções, tudo isso é gratuito o grupo, tá? basta você clicar aqui no primeiro link, no link do primeiro comentário quero te ver lá dentro, hein? e o segundo convite é pra você me seguir lá no Instagram arroba Eagle Educação, beleza? afinal eu tirei esse vídeo de uma dúvida que alguém me mandou lá na caixinha de perguntas, né? então de vez em quando eu mando uma caixinha de perguntas lá pra vocês me deixarem algumas dúvidas e eu vou respondendo lá, é bem mais pessoal o contato, né? bom, agora que eu já fiz os dois convites, vamos aqui pro vídeo a primeira operação que eu quero falar pra vocês é uma operação que eu nunca citei aqui no canal e que eu fiz ela uma vez em agosto, tá? então essas operações que eu vou falar aqui são dos últimos três meses que já fecharam, né? então vai ser julho, agosto e setembro, beleza? a gente tá em outubro agora mas como a gente tá no início do mês, eu fiz poucas operações em outubro então eu excluí, deixei só julho, agosto e setembro pra gente dar uma olhada no que que eu fiz aqui, quais estruturas eu apliquei e essa primeira estrutura é a borboleta, tá? eu não fiz vídeo sobre borboleta aqui no canal, mas tá na minha lista aqui pra fazer então nos próximos vídeos aqui do canal, você já vai ver um tutorial sobre borboleta, beleza? então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, já deixa um like pro YouTube te avisar quando eu fizer esse vídeo tutorial sobre borboleta eu só fiz uma borboleta aqui, foi com ações da Petrobras, tudo bem? e foi um lote pequeno também, né? não foi uma borboleta muito grande não, tá? mas eu consegui sair dessa operação com 38% de lucro, tudo bem? então apliquei uma vez, mas foi uma operação bastante lucrativa a operação durou mais ou menos um mês, tá? aqui tá dizendo que eu entrei na operação, na minha planilha aqui, né? no dia 1 do 7 e saí no dia 31 então foi praticamente um mês mesmo de operação, tá? e eu consegui fazer esses 38% aqui sobre a borboleta 38% é uma rentabilidade muito boa, tá? mas quando a gente faz esse tipo de operação você tem que lembrar que a borboleta pode dar prejuízo também, tá? inclusive pode dar prejuízo total, mas pode perder 100% do dinheiro que você investiu então quando for fazer esse tipo de operação a gente tem que usar um lote pequeno, tá? então beleza, eu fiz 38% mas não era um percentual grande do meu patrimônio que eu botei nessa borboleta, tá? só pra deixar isso bem claro quando você faz operações assim que são um pouco mais explosivas que podem dar lucros muito, muito grandes você faz com um percentual pequeno do seu capital porque geralmente essas mesmas operações tem risco de perda total e quando você perder, você não quer perder um pedaço grande do seu capital então por isso que você controla o lote eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso aqui nas jeitos de operar opção e que você tem que controlar o seu lote, etc se eu fosse você, eu dava uma olhada porque são vídeos que vão melhorar muito o seu operacional, né? no mundo das opções, na bolsa e tudo mais eu vou deixar um card aqui em cima com esse vídeo, tá? pra vocês checarem e também os links aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, tá? são vídeos mais estratégicos e eu recomendo muito que vocês olhem bom, então a primeira estrutura foi a borboleta, tá? ela durou mais ou menos um mês e eu consegui uma rentabilidade de 38% que foi uma rentabilidade bem legal, tá? e esperem o vídeo aí sobre o tutorial da borboleta que eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando a montar essa estrutura bom, a segunda tipo de estrutura que eu montei são as travas direcionais, tá? trava de alta e trava de baixa eu fiz duas operações desse tipo nos últimos três meses foi uma trava de alta e uma trava de baixa a trava de alta foi uma trava minúscula, tá? foi uma trava de débito, beleza? que eu fiz em julho pra poder montar uma junto com vocês num vídeo que eu gravei aqui sobre trava de alta, tá? eu vou deixar o vídeo também aqui na descrição se você quiser checar, beleza? e foi só um lotezinho de opções então foi bem baratinha custou R$27,00 pra montar, tá? e eu montei só pra fins de exemplo então eu nem tinha noção se a ação ia subir ou cair eu não fiz nenhum tipo de análise, tá? eu montei só pra ensinar vocês a montar nesse vídeo que eu deixei aqui na descrição bom, essa trava de alta deu errado, né? ela foi montada lá com Bradesco, né? e Bradesco acabou caindo e a trava virou pó então eu perdi R$27,00 lá pra fazer aquele vídeo pra vocês e mostrar como se monta uma trava de alta a outra estrutura foi uma trava de baixo, tá? eu fiz com Petrobras e essa sim deu certo, tudo bem? foi uma trava de crédito então eu recebi pra montar essa trava e foi uma trava de baixa com calls eu também tenho vídeo de trava de baixa com calls aqui no canal eu vou deixar aqui na descrição também pra você poder aprender como que monta, tutorial e tudo mais, beleza? mas essa deu certo eu recebi R$0,19 lá na montagem e eu desmontei essa trava por R$0,02 então eu ganhei R$0,17 por cada travinho que eu fiz as travas também são estruturas que podem dar lucro ou prejuízo grandes, né? então quando você monta travas você monta também com um percentual pequeno do seu capital tem que controlar bem o lote porque se você tomar um revés você não fica tão abalado você perde um pedaço pequeno ali do seu patrimônio isso não te tira do jogo isso não te deixa sem som na noite isso não te desanima com o mercado e essa foi a segunda estrutura são as travas direcionais, né? de alta e de baixa a terceira estrutura é a venda coberta, tá? pra mim essa é a estrutura principal a estrutura base de todo conhecimento em opções, né? então a primeira operação com opções que todo mundo deveria fazer é a venda coberta, tá? uma operação muito simples, conservadora e que todo iniciante deveria começar por ela ela serve pra diminuir o risco de uma carteira de ação que você já tenha serve pra fazer renda extra sobre o seu capital investido em ações, né? funciona como se fosse um dividendo sintético ali mesmo quando a ação não paga dividendo você tá sempre recebendo ali mês a mês uma remuneração por ter aquela ação em carteira você pode usar esse dinheiro que você recebe pra fazer novos aportes então é sensacional essa operação eu tenho um vídeo de 13 minutos que explica só a venda coberta, tudo bem? eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir esse vídeo em que eu faço um tutorial de venda coberta de maneira bem sucinta, né? bem prática pra você bater o olho e aprender e eu ainda mostro as minhas vendas cobertas lá de 2019, tudo bem? então é bem legal de ver esse vídeo lá porque eu consegui fazer uma renda extra bem legal só com prêmios de vendas cobertas e eu mostro tudo nesse vídeo então vale a pena conferir eu vou deixar o link aqui na descrição vai ser o primeiro link da descrição então clica aqui no primeiro link da descrição e confere esse vídeo ensinando a venda coberta você não vai se arrepender bom, mas foram 5 operações de venda coberta e curiosamente todas viraram um pó, né? isso quer dizer que todas essas ações não atingiram o preço do meu strike e eu não fui exercido e continuei com as ações na carteira olhando aqui por alto o quanto eu recebi em cada uma dessas vendas cobertas dá pra dizer que foi uma média ali perto de 2% em cada uma dessas vendas cobertas então seria equivalente a você comprar uma ação por 20 reais e receber 40 centavos de volta a cada venda dessa que você faz isso é muito legal porque é um dinheiro que você recebe de volta então ele ajuda a diminuir seu risco, né? ele vai baixando o seu preço médio se você botou 20 reais e já recebeu 40 centavos na verdade você só tá com um risco de 19,60 então ao longo do tempo dá pra ir baixando bastante o preço médio das suas ações ao longo de um ano, por exemplo isso faz muita diferença e o legal é que essa grana que você recebe você pode guardar ela pra alguma oportunidade botar lá na renda fixa ou você pode usar ela pra aportar na própria empresa, né? ou em outras empresas também outras ações então vale muito a pena aprender isso aqui, tá? eu recomendo muito que você vá lá no vídeo e aprenda e a venda coberta foi a terceira operação então agora a gente vai falar sobre a quarta operação a quarta operação com opções que eu fiz aqui na minha carteira ao longo desses últimos 3 meses foi a venda de put, tá? eu tenho muitos vídeos aqui do canal que falam sobre venda de put tem um vídeo tutorial sobre venda de put e eu vou deixar esse vídeo também aqui na descrição, né? na descrição desse vídeo então você clica no link e vai lá aprender a fazer venda de put a venda de put, basicamente você é remunerado, né? pra esperar a ação cair e você poder comprar essa ação, tá? então é uma operação, assim, muito conservadora também muito tranquila de fazer, beleza? e é bom pra quem tem renda fixa e topa pegar um pedaço dessa renda fixa e comprar de ações, se for o caso o legal é que você recebe um prêmio pra assumir esse compromisso de comprar as ações geralmente é um prêmio bem gordinho bem interessante e você geralmente, né? dependendo do preço que você combinar você só assume as ações depois de uma grande queda, tá? então é um jeito também de você comprar ações depois que elas têm uma grande queda bom, ao longo dos últimos três meses eu fiz sete sete vendas de put, tudo bem? com uma, duas, três ações diferentes por enquanto eu não fui exercido em nenhuma ainda, tá? mas é capaz que esse mês eu seja exercido em uma ou duas, tá? então eu vou acabar assumindo ações que caíram bastante, tá? e aí eu vou comprar num preço já bem baixo e são ações de empresas que eu já toparia assumir, tudo bem? são empresas que eu acho boas que no longo prazo fazem sentido ter na carteira então eu só faço venda de put assim pra assumir essas empresas em carteira, né? assumir essas ações que eu já gosto mas enquanto essas ações não me dão oportunidade de entrar, né? de aumentar meu lote eu vou recebendo esses prêmios aqui na minha carteira, tá? então foi a operação que eu mais fiz aí nos últimos três vezes foram essas vendas de put então só com essas quatro operações você já consegue aplicar em vários cenários de mercado então venda de put, venda de call, né? se o mercado ficar parado ou subir você consegue ganhar na borboleta, se o mercado ficar paradinho lá você ganha bastante também e tem as travas direcionais que você consegue apostar tanto na alta quanto na baixa do mercado então, cara, já são ferramentas aí que te deixam bastante flexível pra você operar o mercado, né? e tem vídeos aí sobre todas essas ferramentas aqui no canal então confere todos os vídeos aqui você vai gostar menos sobre a borboleta que vai ser um dos próximos vídeos aqui vai ser tutorial de borboleta não perde vocês podem ter sentido falta de uma operação que eu falo muito aqui no canal também que é a THL, né? não teve THL nesses últimos três meses eu também me assustei com isso achei que eu tinha montado alguma mas a THL é uma estrutura que exige muito parametrização, né? você tem que saber o que é uma THL barata e cara e esse ano foi um ano muito complicado do mercado então as parametrizações ficaram todas meio loucas aí nesse período e como eu tô olhando menos pro mercado eu ainda não voltei a estudar isso e parametrizar isso de novo mas agora que eu notei que tem três meses que eu não monto a THL eu vou sentar a bunda na cadeira um dia e estudar de novo pra voltar a parametrizar essa estrutura pra mim, né? e poder voltar a aplicar ela, né? afinal, a THL já me deu muita alegria ano passado, esse ano então, no início do ano, né? então, tá na hora de voltar a estudar e se parametrizar, né? voltar a olhar um pouquinho mais pro mercado e agora eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com opções, tá? tem a ver com o YouTube se você dá um like nesse vídeo o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e ele vai começar a te sugerir mais vídeos do meu canal, né? sobre opções e mais vídeos de canais também que falam de algo parecido, tá? então, se você quer aprender mais sobre o assunto um bom jeito também é dar um like no vídeo e esperar que o próprio YouTube te sugira bons vídeos sobre esse assunto e agora que eu abri todas as minhas operações aqui, né? todas as estruturas que eu montei aqui falei todas pra vocês eu queria que você falasse pra mim também qual foi a estrutura que você montou aí nesses últimos meses, tá? deixa aqui nos comentários pra eu ver o que vocês estão fazendo nesse mercado aí ultimamente não esquece de passar aqui no vídeo sobre venda coberta que eu deixei aqui na descrição, beleza? e também de entrar lá no canal no Telegram, tá bom? eu te vejo no próximo vídeo grande abraço e aí e aí